O Espírito Santo é o meio mais importante, mas também são importantes a oração, a conexão com Deus através de Sua Palavra, a participação em serviços de adoração, entre outros. Estamos de acordo que, de fato, precisamos cuidar do nosso eu interior diariamente. Se não o fizermos, teremos consequências lamentáveis. Então, já que não podemos adiantar nossas refeições físicas, muito menos poderemos adiantar nossas refeições espirituais. Deus não provê auxílio para amanhã. O desejado de todas as nações, 215. Eu acredito que está bem clara a necessidade de entrega diária a Jesus e súplica diária pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Ambos os assuntos têm a mesma finalidade. São os dois lados da mesma moeda, o relacionamento íntimo com Cristo. Eu me entrego a Ele, rendo minha vida e o convido a entrar em meu coração ao rogar por Seu Espírito Santo. Entre outros versos, 1 João 3, 24. Leia também João 14, 17 a 23. Nos ensina que Jesus vive em nós por meio do Espírito Santo. Deste modo, sabemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Os efeitos do Espírito Santo Quando o Espírito Santo habita em nós, Ele reproduz em nossa vida as obras de Cristo. Romanos 8, 2 diz Porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Podemos interpretar a lei do Espírito como a maneira pela qual o Espírito Santo realiza obras em nosso coração completamente entregue a Deus. Somente o Espírito pode tornar as obras de Cristo uma realidade em minha vida. Ellen White explica O Espírito Santo, o Espírito Santo, dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria, é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado, por ele torna-se o crente participante da natureza divina. O desejado de todas as nações, 475 Thomas A. Davis descreve este processo da seguinte maneira Isso significa que mesmo a eficácia da obra de Cristo em favor das pessoas depende do Espírito Santo. Sem ele, tudo o que Jesus fez na terra, no Getsemane, na cruz, a ressurreição e seu ministério sacerdotal no céu, tudo seria infrutífero. O resultado da obra de Cristo não seria maior do que uma grande religião mundial ou a fama de um líder ético. Embora Cristo seja muito maior do que isto, ele não teria sido capaz de salvar a humanidade apenas por seu exemplo e seus ensinamentos. Para transformar as pessoas, é preciso trabalhar nelas. Esta é a obra do Espírito Santo, transformar o coração das pessoas, o que só é possível devido à obra de Jesus. Isto não é razão suficiente para estarmos cheios do Espírito Santo? Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas às más ações. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. O desejado de todas as nações, 112. Existem muitos outros resultados valiosos de uma vida com o Espírito Santo e também grandes deficiências e perdas sem ele. Seguiremos discutindo mais detalhadamente as diferenças entre a vida com ou sem o Espírito Santo no capítulo 4. Será que estou cheio do Espírito Santo? Por favor, reflita sobre as questões abaixo. 1. É evidente a obra do Espírito Santo em minha vida? Por exemplo, o Espírito tem me mostrado que Jesus é maravilhoso e real em minha vida? João 15,16 2. Estou começando a escutar e entender a voz do Espírito Santo? Estou sendo guiado por essa voz nas pequenas e grandes decisões da minha vida? Romanos 8,14 3. Tenho experimentado um novo tipo de amor pelo meu próximo? 4. Tenho experimentado uma terna compaixão e profundo interesse pelas pessoas que geralmente eu não teria como amigas? Galatas 5,22 Tiago 2,8 e 9 4. Posso sentir constantemente o Espírito Santo me ajudando a lidar com o meu próximo? 5. O Espírito Santo me dá as palavras corretas para tocar no coração de alguém que está com pesares e preocupações? 5. Tenho tido força vinda do Espírito para compartilhar com os outros acerca de Jesus e levá-los a Ele? 6. O Espírito tem me ajudado em minha vida de oração e me ajuda a expressar meus sentimentos mais profundos a Deus? 6. Quando pensamos nessas perguntas, podemos ver quão grande é a necessidade que temos de crescer no Espírito, conhecê-lo e amá-lo. 7. Um irmão escreveu 7. Meu pai e eu nos reconciliamos. 8. Depois de estudar os livros Passos para o Reavivamento Pessoal e 40 Dias, Volumes 1 e 2, 8. Tive e tenho a experiência maravilhosa de experimentar o derramamento do Espírito Santo. 8. Foi especialmente emocionante para mim poder experimentar como o Espírito Santo trabalha e quer trabalhar em todas as áreas da minha vida. 9. Reconciliação entre pai e filho Minha relação com meu pai sempre foi complicada. Meus desejos e orações durante minha infância e juventude eram sempre em favor de uma relação melhor com meu pai. Mas a situação piorava cada vez mais. Passaram-se seis ou sete anos e Deus preencheu esse grande vazio em meu coração. 9. Enquanto estudávamos e orávamos pelo derramamento do Espírito Santo, minha esposa e eu podíamos experimentar grandemente a presença de Deus. 10. Orávamos por nossa família, em especial por meu pai. Durante esse tempo, recebi um amor renovado por meu pai. 11. Pude perdoá-lo por todo o dano que havíamos sofrido em nossa relação desde minha infância. 12. Meu pai e eu somos amigos agora. Ele também está começando a se tornar mais espiritual e a falar de Deus para outras pessoas. 12. Agora, dois anos depois, nossa relação continua muito boa. 13. Eu agradeço a Deus por esta experiência. 14. Eu costumava me sentir tão fraco e sozinho, mas desde que eu comecei a orar diariamente pelo Espírito Santo, 14. Estou experimentando uma nova maneira maravilhosa de vida e relacionamento com Deus. Oração Senhor Jesus, te agradeço porque queres permanecer em mim através do Espírito Santo. 15. Obrigado porque através da minha entrega diária, nossa relação de confiança e amor cresce. 15. Senhor, ajuda-me a conhecer melhor o Espírito Santo e sua obra. 16. Eu anelo saber o que Ele quer fazer em mim, em minha família e em minha igreja. 16. Anelo saber como podemos ter a certeza de que receberemos o Espírito Santo através de nossos pedidos diários. 17. Obrigado por tudo. Amém. Complemento para Efésios 5, 18. Deixem-se crescer pelo Espírito. Podemos ver neste texto de Efésios 5, 18 que este chamado é conjugado no imperativo, uma ordem. também podemos ver que esta ordem é dirigida a todos nós e que é nosso dever procurar estar cheios do Espírito. O texto original em grego deixa isso bem claro. 1. Johannes Major comenta a respeito. 2. Nas cartas do Novo Testamento só há uma passagem que fala diretamente acerca do preenchimento do Espírito Santo. 3. Deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5, 18. No livro de Atos aprendemos que estar imbuído do Espírito Santo é um dom que pode ser usado para agirmos poderosamente em situações específicas. Entretanto, Paulo se refere ao recebimento do Espírito Santo como um mandamento que independe das situações da vida e se aplica a todos os seguidores de Jesus. Este pequeno, porém importante mandamento é composto por quatro partes principais. 1. O verbo cheio, plerem, é utilizado de forma imperativa. Neste verso, Paulo não faz uma recomendação ou oferece um conselho amigo. Ele não dá uma sugestão que se possa aceitar ou recusar. Ele ordena com a autoridade de apóstolo. Um mandamento sempre traz um apelo à vontade da pessoa. O fato de que um cristão está cheio do Espírito Santo ou não depende muito do próprio cristão. Os cristãos estão sujeitos ao mandamento de se esforçarem para estarem cheios do Espírito Santo. Nossa responsabilidade como povo é estar cheios do Espírito. 2. O verbo está no plural. O mandamento não é para apenas uma pessoa que tenha um cargo especial na igreja. O derramamento do Espírito não é uma bênção para alguns poucos privilegiados. O chamado é para todos, para toda a igreja, em todo o mundo, para todos sempre, sem exceção. Para Paulo, era normal a ideia de que todos os cristãos recebessem o derramamento do Espírito. 3. O verbo está na voz passiva. Ele não diz, encham-se do Espírito, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ninguém pode se encher do Espírito Santo. Este é um papel exclusivo do Espírito Santo. Nisto, ele é soberano. Entretanto, o indivíduo deve criar as condições para que o Espírito Santo possa habitar nele. Sem sua vontade ativa, o Espírito Santo não poderá trabalhar. 4. No grego, o imperativo está no tempo presente. Este imperativo no presente descreve um evento que se repete constantemente. Em contraste, podemos ressaltar o imperativo auristo, ou indefinido, que descreve uma ação que é feita apenas uma vez. De acordo com este texto, estar cheio do Espírito não é uma experiência única, mas um processo constante e progressivo. Um cristão não é um recipiente a ser preenchido uma única vez, mas deve ser preenchido constantemente. Esse verso poderia também ser traduzido da seguinte maneira. Deixem-se de forma consciente e repetida ser preenchidos pelo Espírito. Se nosso batismo for por imersão e com entrega completa, ficaremos cheios do Espírito. Entretanto, podemos perdê-lo se nos afastarmos da plenitude que nos foi dada. Se nos perdemos, podemos nos conectar ao Espírito novamente. Temos que nos deixar encher pelo Espírito repetidamente. Ele ocupará todas as áreas da nossa vida. Assim, nossa espiritualidade não murchará débilmente. Deixar-se encher pelo Espírito não significa que teremos mais dele quantitativamente, mas significa que ele terá mais de nós. Por isso, Paulo ordena a todos os cristãos que se deixem encher pelo Espírito constantemente. Esta deve ser a condição normal de um cristão. Um único batismo, porém muitos renascimentos. Johannes Mager foi um pastor evangelista e, por muitos anos, um professor universitário de teologia sistemática. Nosso Senhor nos ordenou, sejam renovados constantemente e repetidamente pelo Espírito. O maior discurso de Cristo, página 20. E também Johannes Mager. Auf den Spüren des Heiligen Geistes, página 101. Um segundo tempo. Um segundo tempo. Um segundo momento.